O que são as trincas são ocorrências inerentes pelo fato de termos cimento na composição do material utilizado. E o que não é essa trinca, gente? Ela não é uma falha executiva. E eu insisto muito com isso, porque até eu fui questionado de que não poderia haver trincas nesse material. E surpreso com essa afirmação, corri inclusive atraso de bibliografias. Esse é um fato, tem cimento, é muito difícil de tu controlar para que não haja nenhum nível de retração. Então, eu particularmente, estruturalmente, não vejo problema nenhum com isso. E como vamos superar? É admitir que a trinca vai ocorrer. Temos que aceitar que se nós colocamos cimento, e quanto mais cimento, mais forte for a base, fantástico. Tu vai ter retração, então vamos trabalhar pesado para que isso não ocorra. As nossas canchas foram imprimadas. Havendo condições rápidas, a superfície estando pronta, o ensaio de compactação deu densidade, já imprima. Tchau, tchau.